E aí, suave, o que que tá falando? Real Leone, e... Agora eu vou trazer mais um teste na RX 550 de 2 GB E... The Witcher 3, né? Clássico Um clássico The Witcher 3 E bom, o jogo está configurado Da seguinte Forma Configuração de vídeo, gráfico Mínimo, do mínimo Do mínimo, parceiro E 900p Que é o máximo do meu monitor Pós-processamento, tudinho Desligado É, foi tudo desligado Tá aqui, né? Isso mesmo E... Cara, na RX 550 dá pra jogar Viu? 900p dá pra jogar tranquilamente Só que você vai ter isso aí, ó 30 fps, às vezes talvez 40 no lugar totalmente fechado, sem detalhe Nenhum, mano, dá pra jogar Dá pra jogar, é The Witcher, né? Dá pra jogar Vamos ver Correr um pouquinho mais rápido Vamos ver se a gente chega numa alguma área Que tenha algum bichinho pra gente brigar Já, já eu vou Alterar a configuração gráfica, né? Vamos ver Estamos chegando num lugar aqui E... Cebolinha vermelha Será que é algum bicho pra lutar? Deve ser Ai, lobo desgrama Ô meu Deus do céu Carpeado Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer muito Eu vou morrer demais Já morri Morri contra os lobinhos Agora vamos fazer o teste de aumentar o gráfico, né? Aumentar o gráfico pra ver se... Aguenta E vamos tentar um médiozinho Pra definição do médio, tá? E o jogo tá em... O jogo tá em... 30 ainda Ah, tu tinha o chefe, é? Mano, tá segurando 29, parceiro É, eu vou jogar The Witcher Eu vou fazer o teste ainda na RX... Na GTX 1060, obviamente, né? Tu é raro, né? Não, não é raro não Carme crô de normal Como é que chama o carpeado? Pera aí Olha, 30 FPS No médio Parceiro Tá bonito, cara Tá, tipo, bonito mesmo Olha isso É isso aí, carpeado! Vamos ver se tem alguma coisa no meu inventário Deu comer Tá sumindo Tá de boa Eu não sei jogar The Witcher aí, né? Tem... Tinha um bagulhinho vermelho ali em cima, hein? Vai, carpeado Sobe aí, vai Ô Meu cavalo lá nesse cara Subia Tinha um bagulhete vermelho aqui Eu acho que era alguma coisa pra lutar Ah, tem um grupinho aqui, ó Lobos Carpeado Vaza Eu não sei usar magia, parceiro Agora eu sei Meu Deus Estou sendo... Cachorros Tem que censurar essa palavrinha aí Pou Patei Morri É Dá pra jogar No controle Carregar é jogo salvo Vou botar pra mim no principal Deu e de 3, foi isso aí Eu vou trazer na GTX 10 60 de 3GB também Cara, gostou? Deixa o like Se não gostou, você comenta porque se não gostou Assim eu tento melhorar Procuro melhorar Quer teste em outros jogos? Você comenta aí Mas eu vou ter que trazer na 1030 1060 de 3GB Porque nesse exato momento a RX 550 eu já vendi E do mais é isso Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! 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 O que é isso?